Meu nome é Artemisa Chacriabá, eu tenho 19 anos, sou do povo Chacriabá do Brasil. Estou aqui hoje representando os mais 25 milhões de indígenas e comunidades tradicionais da Aliança Global de Povos Territoriais. Essa aliança é formada por quatro organizações. A PIB do Brasil, Coica da Bacia Amazônia, a MPB da América Central e a mão da Indonésia. Juntos, protegemos 600 milhões de hectares de florestas. Mas também estou aqui como jovem, porque não existe diferença entre uma jovem ativista indígena como eu e uma jovem ativista sueca como a Greta. Nosso futuro está conectado pelas mesmas ameaças de crimes ambientais. A Amazônia está em chamas. A Amazônia se agoniza em fogo, anos após anos, pelas irresponsabilidades do governo e suas políticas destrutivas que intensificam os matamentos e secas. Não só a Amazônia, mas nos outros cinco biomas brasileiros. Isso reflete nas mudanças do clima e faz o fogo ficar cada vez mais forte. E para além da Amazônia, há as florestas da Indonésia, da África, Mesomérica, que sofrem esse impacto na minha vida e na vida de todos vocês. Nós, povos indígenas, somos o filho da natureza. E é por isso que estamos lutando pela Mãe Terra. Porque a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. Nós lutamos pelas nossas vidas, pelas suas vidas, lutamos pelo nosso território sagrado. Mas estamos sendo perseguidos, assassinados, ameaçados por proteger o nosso território. Não podemos aceitar que seja derramada nenhuma gota a mais de sangue indígena. Música